A Cáritas e o Centro Universitário Assunção organizam um simpósio em São Paulo para discutir as crises socioambientais. A reportagem é de Diana Stanícia. O primeiro simpósio da Cáritas tem dois dias de programação e acontece no Centro Universitário Assunção, na Vila Mariana, em São Paulo. O tema que ilumina as discussões é a crise socioambiental à luz da Laudato Si. Vamos ter dois dias na qual, a partir do documento da encílica do Papa Francisco, nós vamos percorrer a questão, primeiro, tendo no primeiro dia uma avaliação do ver e do julgar. A realidade que está acontecendo hoje no mundo, o que o Papa nos pede, nos chama a atenção, sempre com o foco de cuidarmos da nossa casa comum. No dia do simpósio, nós teremos o processo do agir e do celebrar. Então, falar sobre a crise socioambiental com base na Laudato Si, se referir ao meio ambiente de uma forma que não é simplesmente a abordagem do objeto de estudo meio ambiente, mas de trazer o meio ambiente como um tema que é sensível à vida. Um dos objetivos do simpósio, discutindo o tema das crises climáticas, é tirar as posturas negacionistas e pessimistas e ter a certeza de que, com pequenas práticas, podemos ajudar nossa casa comum. Temos dois perigos e posturas na vida, em relação a tudo isso que está acontecendo, a crise socioambiental, a questão climática. A primeira postura é você ter uma posição negacionista. A segunda postura é também uma ação, é uma postura pessimista. Não há nada mais o que fazer. Essas duas posturas dão para a pessoa o imobilismo. O grande objetivo desse simpósio é que nós saiamos daqui com a certeza de que podemos fazer algo. E esse algo que pode ser feito está na prática de pequenas atitudes, mas que na sua somatória pode contribuir para um mundo melhor. Fazer o evento e tratá-lo não só como uma temática que pode ser vista de uma maneira neutra e separada do nosso dia a dia. Não, aquilo que acontece com os nossos semelhantes e que acontece, talvez um pouco mais distante de nós, de respeito a todos, porque nós estamos conectados em rede. Gianni Stanícia, para a Rede Vida de Televisão.